Olá, eu sou a Aline, professora da Universidade de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul e sou uma das coordenadoras do Projeto Rondon, que está aqui em Araripina nesses dias, no mês de julho. Então, estamos nós e também a USP, a Universidade de São Paulo, sob a coordenação do professor Sérgio. Então, estamos realizando uma série de atividades com acadêmicos que vêm de lá do Rio Grande do Sul e de São Paulo para fazer uma troca, porque a gente traz informação, mas a gente aprende muito também. É uma troca incrível, enriquecedora para ambos os lados. A gente foi muito bem recebido aqui em Araripina e a gente já conheceu o pessoal do interior, de Vila Serrânia, a gente conheceu da comunidade de Moraes, que participaram de diversas oficinas como maquiagem, corte e costura, da RCP, que é as atividades de primeiros socorros, sobre meio ambiente, culinária. E o pessoal pediu, então a gente fez mais uma turma de culinária lá em Moraes, além de atividades aqui também, na cidade, na Escola Eduardo, na Escola José Nery, na Escola Francisco, com atividades de fotografia, de audiovisual. E hoje a gente está com uma equipe, uma parte em Vila Serrânia, novamente, que a gente já esteve lá, mas tem uma parte que está lá hoje de novo. Uma parte está aqui na Encartes, com atividades sobre artesanato, variadas atividades. E com atividades também sobre como fazer o seu projeto cultural, que é muito importante, diante agora das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, para aprender a fazer, para aprovar eles nesses editais. E a gente está com uma parte, então, da equipe também na Escola Doutor Francisco, com atividades de fotografia, de informática. E aí, especialmente hoje, na Doutor Francisco, mais para adultos. Mas, enfim, a gente também trouxe atividades para crianças. Olá, boa tarde. Meu nome é Fernando da Costa. Eu sou um dos participantes do projeto Rondon. Eu estou representando a Universidade de Caxias do Sul, lá do Rio Grande do Sul. E eu vou explicar um pouquinho de como funciona o projeto Rondon. Ele funciona, então, com quatro parcerias. Uma delas é as faculdades, o estado, o município e também o Ministério da Defesa. Esses quatro entes juntos, então, se organizam para que a gente consiga organizar as oficinas e divulgar as oficinas para todo o município que nós estamos, que no caso é Araripina. Mas, além de Araripina, são outras dez cidades que também estão sendo contempladas nessa edição. Olá, meu nome é Maria. Eu sou daqui de Araripina. Estou participando de todas as oficinas ofertadas pelo projeto Rondon. E estou amando muito.